Quando você ou alguém que você conhece precisar fazer em vidro uma porta, uma janela, um box, uma fachada inteira, fala com quem fabrica, que é a Cooper Vidro. Aí você vai ter 5 anos de garantia, vai ter preço muito bom, vai poder escolher... Um seguro total. Seguro total de 5 anos, né, Hilton? É, o que acontecer com vidro e com alumínio, a responsabilidade é toda nossa. Ele falou assim, eu só faço isso, André, eu tenho que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito, né, poxa? Muito bem, isso aí. Agora vamos mostrar, então, olha, aqui um modelo pra você, tá, de box. Esse aqui tá medindo quanto? Esse aqui tá medindo 80 por 80 por 1,90 de altura, tá? Ele está saindo 291 reais, divididos em 3 cheques iguais. Com um detalhe, qualquer tonalidade de vidro é o mesmo valor, pontilhado, incolor, verde, bronze ou fumê. Ih, não tem mais desculpa aí, nada de cortininha. Agora tá, gente, fazendo com a fábrica, vai sair barato e você vai pagar em 3 vezes sem juros. Esse aqui tá medindo 1 por 1,90? Esse aqui tem 1 por 1,90, no caso é um cristal temperado fumê, 8 milímetros, ele tá saindo dos 183 reais, divididos em 3 cheques iguais. E qualquer tonalidade agora? Qualquer tonalidade. É o mesmo preço? É o mesmo valor. Porque antes era diferente? Antes tinha um pequeno acréscimo dos coloridos, agora não. É tudo igual e um preço excelente. Tudo o mesmo preço. E tem mais, olha, é só trazer as medidas, ou então vai um orçamentista até aí também pra tirar a medida e fazer exatamente o que você quer, porque eles são fabricantes. Agora dá uma olhada, olha quantos endereços tem. São 35 endereços espalhados em São Paulo, interior e litoral. Então, ó, tá muito fácil agora, hein? De domingo a domingo, dá uma ligada, pede um orçamentista, vem fazer direto com quem fabrica o seu vidro, né? E não tem desculpa, depois que você passa esse preço à vista, dividido em 3 vezes. Nossa, é preço e qualidade que não tem pra ninguém. Então sabe o que você vai fazer? Você vai dar uma passada aqui, ou então não precisa nem passar, é só ligar. Ou liga, solicita visita, vai um técnico até o local. Mais um negócio, eu cubro qualquer oferta. Então, peraí, vem cá. Trouxe oferta por escrito, eu cubro. Cobro qualquer oferta. Eu cubro qualquer oferta, pode vir aqui que eu garanto. Então não tem nem o que pensar, não pensa duas vezes. 0800 13... 0363. É a fábrica do box, vem.